Você sabia que se você tá com falta de ferro, logicamente isso pode levar a uma anemia, afinal de contas nós precisamos do ferro para a produção dos glóbulos vermelhos e levar assim oxigênio para todo o nosso organismo. E isso, logicamente, auxilia com o que o ferro, por vezes, falta na tua alimentação. Então, se você se sente fadiga, cansaço, falta de energia, se você tá, assim, muito, realmente, com muita falta de energia, muito indisposição, não sei se você já imaginou que poderia ser anemia, bem de sua falta de ânimo e disposição pode ser sim. E um dos processos que a gente faz aqui no consultório é justamente trabalhar para aumentar os minerais de forma 100% natural, porque assim eu consigo trabalhar e melhorar vários aspectos do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa qualidade de vida, desinflamando o nosso corpo, desenchando o nosso organismo, mas principalmente melhorando a circulação sanguínea e melhorando, sim, logicamente, o aumento de minerais no seu organismo. Então, vem aqui comigo que hoje eu vou te falar um suco que vai verdadeiramente revolucionar em a sua vida. Já te ensinei um hoje de inhame. Se caso você não viu esse suco de inhame, super vale a pena, porque é questão da menopausa. Mas, às vezes, não é isso. Às vezes você fala, nossa, tô longe da menopausa, ainda tô com fadiga, ainda tô com cansaço, nutre. Me fala o suco que possa me ajudar. E hoje eu vou trazer aqui pra você o Kiki, justamente, dois ingredientes de um suco maravilhoso que eu estou fazendo para a minha paciente, porque está com anemia. Pode ser que esse suco faça sentido pra você. Claro que todas as orientações aqui do canal, gente, eu preciso deixar bem claro que não é só você sair seguindo. Você tem que conversar com o seu médico, conversar com a sua nutricionista. Afinal de contas, essas pessoas que vêm aqui comigo fazer esse processo têm uma melhora significativa, porque realmente aderem à dieta, tá bom? Então, vem. Primeiro, um dos ingredientes, dois ingredientes que eu vou colocar aqui pra você. Tem muito ferro, mas também são ricos em proteínas, o que melhora também até a saciedade da mesma, tá bom? Benefícios do suco rico em ferro. Primeiro, tá, melhora a anemia. E os ingredientes que eu vou colocar? Isso, brócolis e couve-flor. Ai, Nutri, que suco estranho. Calma, não são só eles, mas... Sim, o tchan do suco é o brócolis e a couve-flor, porque são ricos em ferro, ambos, tá? E dá uma olhadinha aí, até se você quiser uma alimentação low carb, vai fazer muito sentido. Melhora a absorção, porque eu vou te dar um presente nesse suco. Qual? Pensa aquele suquinho, mas com sabor cítrico. Gente, qual o sabor cítrico que você coloca no suco que melhora a absorção de qualquer mineral, porque tem vitamina C? Se você falou limão, você tá certa. Se você falou limão, você está certa. Sim, minha amiga. Nós temos o limão, não só limão, nós temos laranja, acerola, tangerina, que auxiliam bastante no aumento de vitamina C. Mas eu gosto do limão nesse suco, porque ele dá um sabor cítrico e ele combina com os ingredientes, tá? Outra questão que eu vou colocar aqui pra nós também, que eu amo, é uma sementinha. Eu acho que o suco com semente faz a diferença, só que a semente a gente vai colocar depois de coar o suco, tá bom? Qual nutre, qual semente você vai colocar? Hoje eu vou colocar pra você a nossa querida chia. Por quê? Porque a chia também auxilia na questão do ferro, auxilia na saciedade e melhora a disposição, além de melhorar a saúde digestiva, que é algo que eu quero saber como que tá aí a sua digestão. Fala pra mim como que tá o seu intestino, como que tá a sua digestão, como é... Tá difícil, você come alguma coisa e parece que tá aqui... Hum, parece que não faz a digestão daquele alimento. Isso verdadeiramente é um problema, eu preciso que as suas enzimas digestivas estejam ok. Primeiro processo que eu faço numa dieta são as enzimas digestivas. Trabalhar com as mesmas. O seu corpo produz essas enzimas digestivas, tá? E essas enzimas, elas potencializam o processo de digestão. O que que significa? Troca por miúdos, nutre. Fala pra mim. Verdade seja dita. Ela acelera. Uma enzima digestiva bem eficaz no seu organismo. Acelera essa digestão. E é isso que eu quero que você faça. Depois dessa saúde aí, em relação ao estomacal, vamos pensar no seu intestino. O seu intestino tem que tá muito bom também, nutre. Mas por que que o meu intestino tem que tá bom? Gente, pare, pensa comigo, reflete um pouquinho. Um intestino inflamado, nós temos um problema aí. Qual o problema, nutre? Fala mais um pouquinho sobre isso. Nós temos um problema sério porque justamente não vai ter uma melhor absorção dos nutrientes. Logo, se não tem uma melhor absorção dos nutrientes, eu tenho um problema na distribuição de todos. Magnésio, potássio, fósforo e ferro. E ferro. Então, eu preciso que essa enzima digestiva esteja boa. Então, vamos entender agora qual o suco que eu trouxe aqui pra nós. É um suco simples. Não tem muito, assim, muita coisa diferente. Você provavelmente tem em casa. Se você não tiver todos os ingredientes em casa, você pode ir aí no mercado, comprar, que vai ser super baratinho e você vai se sentir muito bem. Primeiro processo que você tem, entendeu? Eu te coloquei três alimentos até o momento, que é a couve e o brócolis, que são ricos em ferro. E o limão, que é rico em vitamina C. Quatro, na realidade, coloquei a chia. A chia vai auxiliar no processo de digestão. Com esses quatro ingredientes, tá faltando o quê? A água. A liga nisso tudo. Então, a gente vai utilizar, se você tá se sentindo muito indisposta e desidratada, assim, sua pele muito seca, tá faltando vitalidade nessa pele, a gente poderia pensar em uma água de coco. Uma água de coco, ela realmente é rica em minerais, ela baixa a pressão arterial, auxilia na saúde dos vasos sanguíneos, melhora a função cardíaca, além de melhorar a pele, unha, cabelo. Então, vamos começar a fazer esse suco? Eu quero que você pegue uma xícara média aí, de brócolis, metade dessa xícara de brócolis picado e metade dessa xícara de couve-flor picada, crua mesmo. Você vai pegar 200 ml de água e você vai triturar esse brócolis com essa água. Triturou bem, beleza, mas bem, deixando bem homogêneo. Eu deixo um minuto aí triturando, triturando, triturando. Sempre falo aí pros meus pacientes, deixa triturar, deixa triturar. Triturou bem, coa. Vai coar, ai, nutre, dá uma pena em perder toda essa fibra. Não quiser coar, não coa, mas como a gente, nas minhas dietas, elas são muito ricas em sementes, se você não coar o seu intestino, vai funcionar o tempo todo. E aí você também vai ter um problema do intestino aí solto, então não é o que a gente quer. Mas eu quero a fibra da semente, tudo bem? Então vamos lá. Então a gente triturou, coou, beleza. Se você depois quiser colocar essa parte que ficou de fibra, que sobrou, você pode fazer um caldinho, você pode fazer uma sopinha, você pode fazer um refogadinho, ou você pode descartar. Não tem problema, porque a gente já pegou os minerais que nós criamos mesmo, tá? Então ali só estão as fibras. Os minerais já estão no suco. E você vê que é um suco hipocalórico, não tem caloria, não vai estar pico glicêmico, tá? Porque a gente tá usando couve e brócolis, se você pensar também, são alimentos muito focados em uma pessoa que é diabética. Por quê? Porque praticamente não tem energia em relação a carboidratos. Então já pegou aí a questão dos minerais, é hipocalórico, coamos e colocamos agora, então a gente fez isso com 200 ml de água, 200 ml de água, trituramos uma xícara, meia de brócolis com meia de couve-flor, coamos e vamos pegar mais 200 ml de água de coco. Nutre, não tem água de coco, pode ser com água normal? Pode, não vai fazer assim, vai fazer diferença. Mas não vai piorar a sua saúde, não é isso. É que a água de coco, ela vai melhorar, principalmente se ela for fresca. Mas se não for, tudo bem. Aí você vai pegar essa 200 ml de água, misturar nessas 200 ml de água que já foi coada com brócolis e cocô-flor, então a água que você, o suco que você acabou de coar, você mistura com a água de coco, beleza? Você vai espremer meio limão, meio limão. E espremer o meio limão, você vai pegar uma colher de sopa, de sopa, de chia. Deixa descansando em cinco minutos. Essa chia, ela vai ficar meio em gelzinho. Não precisa estar esperando muito, que a gente não quer que fique muito grossa, mas ela vai ficar de um gel. E você vai fazer tipo um redemoinho, quando você toma assim, você mexe assim o suco de couve com água de coco limão e a chia. Depois de cinco minutos, mexe e toma, mexe e toma para a chia não ficar grudada nas bordas do seu copo e você perder essa preciosidade. O ideal é você beber pela manhã, tá bom? Você pode fazer aí pelo menos uns 15 dias direto e aí depois você pode trocar por outro suco que tenha beterraba também, que também é muito bom, que tem couve e manteiga, que também são sucos muito bons. Nunca deixe, logicamente, de conversar com o seu médico, com o seu nutricionista, ver se você tem algum problema de saúde que te impeça de usar, né? Mas normalmente eles são ótimos e super saudáveis, o que faz com que você tenha uma saúde muito boa. Fora que se você estiver acima do peso, auxilia no processo de emagrecimento, porque, como eu disse, é um suco hipocalórico, tem água de coco, auxilia na vasodilatação e a chia vai dar saciedade. Se você tomar logo pela manhã e é super refrescante, também vai te dar disposição. Te dando disposição, que é o que a gente quer, você consegue terminar suas atividades de forma muito mais tranquila. Gente, esse é um suco tão maravilhoso, tão rico, que eu acho que faz todo sentido você utilizar. Verdade seja dita. É um dos sucos que eu gosto muito de colocar em prática. Você pode tomar, primeiramente, shot. O shot também é um maravilhoso. Eu vou depois deixar pra vocês os links, dar uma olhada em todos os meus links que ficou abaixo aqui do meu vídeo, que a gente tem o desafio de desenchar pra desinflamar. Se você já vem acompanhando meus vídeos, você sabe que o desafio é dia 28, 29, 30 e 31 de outubro e que você deveria se inscrever, porque é 100% online, 100% gratuito. E tem muito presente bom nessa semana, fora que, posteriormente, você vai fazer parte do Fito Nutri. Se você quiser entrar e ter o meu tratamento durante o ano todo. Você já imaginou? Eu, a Nutri, Vanessa Galdiano, sendo a sua Nutri. E você tendo ali o consultório online. Isso mesmo, lá no consultório online eu deixo um protocolo de quatro semanas, ou melhor, de oito semanas, quatro protocolos, na realidade. Quatro protocolos de oito semanas, são 56 dias, onde você usa sucos, chás, sucos, shakes, shots e muitas sementes para desenflamar, desenchar e viver sem dor. Eu vou te apresentar um mundo novo, onde você vai organizar os seus hormônios, você vai ficar com mais disposição. Então, isso mesmo, vai melhorar a sua libido e vai melhorar a sua energia. Eu auxilia muito, principalmente para quem tem artrite reumatoide, artrose, osteoporose, lipedema, endometriose, fibromialgia, artrite reumatoide. Se você está com sobrepeso, obesidade ou mesmo no período da menopausa ou no climatério. Então, assim, vale a pena? Super vale a pena, minha amiga. E, logicamente, não deixa de curtir e comentar se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim. Se você desejar mais vídeos assim, eu vou te trazer. Só que se você comentar, tá bom? Beijão da Nútria, dá uma olhada no vídeo e aproveita. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.